Vamos fazer as marcações, acho que, olha, acho que aí... Espera, alguém tem relógio? Acho que aí... Oi, oi, oi! Relógio? Faz tempo que eu não uso relógio, meu. Eu sei como um portal gráfico, assim. Mas o relógio é muito bonito. Ah, olha. É do gel, fono. Daí é tarde. Parecia... grávido no olhar e triste na voz. Portanto, mesmo que a tua barriga está maior demais. Está maior demais. Ô, filho, foi ela quem fez isso contigo? Não, não, não. Foi ela quem fez isso contigo. Está tudo bem, está tudo bem. Eu pensei que o pai puder me dar uma bronca por causa disso. Você engravidou uma menina gostosa, hein? Uma menina com os lábios carinhentos, pernas saqueadas, o bumbum, o bumbum, o bumbum... Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Luz. Câmera. Este é o segundo take. Ação. Tem que ela é dita? Claro. Tem mais um teste aí, não? Tem, tem. Dá só. Não, desculpa. A lei protege completamente o meu cliente. Ok, tá bom. Segundo o relatório que eu recebi, o seu cliente foi apanhado em legítima... Porra. Porra em flagrante. Porra. Epa. Ô filho, vou dizer uma coisa. Essas mulheres de hoje são bandidas. Essas mulheres são muito bandidas, ô filho. Elas namoram com nossos filhos e enganam que estão grávidas, mas afinal não, pai. Afinal, elas estão grávidas. Ah, é lá tem. Olá. Fala. Ei, olá. Ouvir dizer não tem certeza. Ah, ouvir dizer não tem certeza. Ah, ouvir dizer não tem certeza. Ó filho, o coração do pai. Eu nunca falei nada certo disso, pai. Só o meu gosto, mas já não, né? Não, não, não. Não, para pegar assim. Não precisa. A vizinha... Chacoado. Pai de castigo. Chacoado, pá. Tai de castigo. Sou malandro. Bandido. Mãe educado. Tai de castigo. O ca... Ô, ô, manado. Tai de castigo também. Senhor, eu tô indo pro leite. Os teus estavam muito bem disso. Ah! 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 Tai de castigo, ouvir. Tai de castigo! Uns dois takes. Ah, pessoal, pronto. Ah, é. Já falaram gosto? Terminamos o... Acho que não está aparecendo. Não está aparecendo, não é? Mano, a moça, acho que vamos... Vamos gravar. Pode ir e gostar de ir. Vou chorar assim. Olá, quem gosta de se metade? Olá. Está muito a ponto ou estou a ser superficial? Estou a me pôr assim. Talvez é outro. Depois girar. Mas quer que seja o dedo mais bom. Olha, está sendo estranho. E o outro paciente que está aí ouvindo o doutor a falar essas coisas. Chefe Inácio, estamos aqui a fazer o making of do episódio... Tal pai e tal filho. Tens algo a dizer aí, pessoal? Está se fixe. Está gostoso. Está gostoso como o bolo da mamãe Clarice. A cereja do bolo. A cereja no bolo. O bolo da cereja. Mas é verdade. Olha, há três anos atrás, não estava assim. Abrindo. Tava. Ele era bem fofinho. E agora? Essa maquiagem, você vai tirar as borbulhas todas. As rugas. Tava, jovem. Tava de fofinho. Muito também. Não tem nada. E aí Fora a lista, como é que é? Boi gote Repete aí Boi gote Ah Eu contato com a maçã Então não Eu sou minha pior fonte Isso remete-nos à aquelas pessoas aqui, sobre cima, abaixo Por acaso tem uma relação É muito pronto É uma relação parental Tchau